Trabalho em que o volume é o tema, né, e ele tem um movimento virtual, um movimento muito grande. Volume com movimento. É bom que você veja o conjunto, o conjunto dos módulos, dos elementos, das peças, a leitura de um módulo, de uma peça não funciona porque são formas quase que anônimas, o quadrado é uma forma anônima. Mas, dependendo de como você utiliza o quadrado, ele pode ter uma expressão muito grande. A sombra sempre participa da expressão da escultura, em geral, né, porque como a escultura é tridimensional, ela te revela sombras. Aqui é um trabalho que está sendo montado. Lá de cima, do geral, eu vou montando, vou criando a composição e o Flávio vai me ajudando, Flávio Dias, ele fica aqui embaixo manipulando e eu vou orientando lá de cima. Então, a gente já chega a uma composição, chega a um resultado. E o curioso é que quando a gente acha, quando eu acho o resultado, é quando eu sinto que é hora de parar, não adianta continuar porque começa a estragar, começa a perder aquilo que é a forma, o resultado começa a piorar. Então, tem um momento de parar. Aqui são os mesmos módulos de alguns relevos que eu tenho feito aí, mas colocados não de forma justa, de forma justa posta, mas super postos, né, então são formas tiradas que eu usei em relevos, em trabalhos de parede, mas que eu coloquei horizontalmente e procurando uma boa verticalidade. Às vezes, o trabalho é resolvido rapidamente, outros são mais demorados. É lógico que tem um tempo aqui de realização, de execução, o tempo de... Mas o tempo de criação é imprevisível, pode ser rápido ou não. É o mesmo cone, é a mesma forma. O disco, esse disco aqui, é esse, ó. Eu sinto a cor, é uma intuição que vem, mas a cor não é fundamental. A cor aí é apenas um complemento da estrutura, porque o objetivo é revelar uma estrutura, um volume. de mim. Às vezes, procuro mudar menos, mas aprofundar mais. Eu insisto em certas propostas, em certas formas, em certas soluções, com o intuito de, com a intenção de aprofundar. De aprofundar e revelar a expressão sempre melhor, sempre uma melhor expressão. De acordo com a mão acima de mim, para a expressão sempre melhor, sempre um De acordo com a mão de mim, eu vi, com a transformação sempre anteriormente. A cor, é pessoa que é uma corte, mas, transforma, e pessoa que passa. E até, por aí, espécie, é um efeito? Legenda Adriana Zanotto